Saluto, amigos do Toninho Barana da Ler Livros Revistas Papelaria, uma livraria espírita, espiritualista e esperantista de Limeira, São Paulo. Por isso, o curso básico de Esperanto, que estaremos proporcionando gratuitamente a vocês pelo Youtube. Peço antes de iniciarmos um gostei, clicando no símbolo de positivo aqui embaixo. Assim o Youtube vai poder divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Aproveite e clique no inscrito e no sininho ao lado, para ser avisado toda vez que eu subir material novo. Ocaleciono, a oitava lição do curso básico de Esperanto. Vamos ver numerais. Numerais cardinais. Os numerais cardinais são sempre invariáveis. Uno, du, tri, var, quim, ses, sep, oc, nao, dec, cent, mil. Formamos as dezenas pela união das unidades, uno, du, tri, com a palavra dec. Por exemplo, do dec, vinte, tridec, trinta. Analogamente, formamos as centenas. Do, cent, tri, cent, cotopo. Formamos os milhares, separando a palavra mil das demais ordens. Do, mil, cent, mil. Formamos os números de onze a dezenove, colocando a unidade após a palavra dec. Dec, uno, dec, du, dec, tri, cotopo. Nulo, é o zero. Miliono, é o milhão. Miliardo, é o bilhão. São substantivos numerais. Portanto, são variáveis. Do, milion, noi. Tri, milion, noi. Substantivos numerais. Dos números cardinais, formamos os substantivos, com o acréscimo da letra o. Todo substantivo termina em o. Então, eu pego o uno, o nuo. Então, agora ficou uma unidade. Dec, é o dez. Deco, uma dezena. Tri, é o três. Trio, um trio. Tsem, cem. Cento, um cento. Kvin, cinco. Kivino, um quinteto. Dec, du, doze. Dec, duo, uma dúzia. Du, dec, duoi. Duas dúzias. Mil, é mil. Tri, miloi. Três, milhares. Miliono. Milhão. Miliardo. Bilhão. Numerais ordinais. Acrescenta-se o A ao número cardinal. Uno com o A acrescido fica o nua. E passa a ser o primeiro, a primeira. Du, a segundo, a segunda. Oca, oitavo ou oitava. Dec, vina. Décimo quinto ou décima quinta. Du, dec, vina. Vigésimo quinto ou vigésima quinta. Centa, centésimo ou centésima. Mila, milésimo ou milésima. Advérbios com a terminação e, formamos os advérbios. Unue, primeiramente, em primeiro lugar. Due, em segundo lugar. Dec, em décimo lugar. Fracionários, formamos com o sufixo on. Du, é dois. Du, ono, meio ou metade. Tri, ono, um terço. Va, ono, um quarto. Du, que, vi, nono, e dois quintos. Tri, dec, ono, e três décimos. Multiplicativos. Formamos com o sufixo obli. Então, du, é dois. Du, obli. Duas vezes, ou duplo. Cent, obli. Cem vezes. Quivar, obli. Quatro vezes. Lá, du, oblo. O dobro. Lá, tri, oblo. O tri, oblo. Agrupativos. Formamos com o sufixo op. Du, é dois. Du, obli. Dois a dois. Aos pares. Tri, obli. Três a três. Em grupo de três. Quivar, obli. Quatro a quatro. Ou em grupos de quatro. Adicio. Soma ou adição. Plus. Então, uno, plus. Uno, estas, du. Tri, plus. Quivar, estas, sep. Subtravo. Subtração. Minus. Uno, minus. Uno, estas, nulo. Ses. Minus, que vim, estas, uno. Deque, menos, que vim, estas, que vim. Multiplico. Multiplicação. Obli. Du, obli. Ses. Estas, dec, du. Tri, obli. Quivim, estas, dec, vim. Quivim, oblique, var, estas, du, dec. Divido. Divisão. Dividite per. Uno, dividite per. Uno, estas, uno. Deque. Dividite per. Du, estas, quivim. Deque, ces, dividite per. Oc, estas, du. Exerçoe. Tri, birdoi, flugas, cune. Ili, flugas, triope. Entio, cevaleio, durmas, occevaloi. Ili, durmas, ocope. Oc, estas, la, du, obli, de. Quivar. Nau, estas, la, tri, obli, de. Tri. Tri, estas, la, tri, ono, de. Nau. Quivar. Estas, la, du, obli, de. Oc. Completigo. Oc, plus tri, estas, dec, uno. Deque, oc, plus du, estas, du, dec. Nau, minus tri, estas, ses. Tri, dec, ses. Minus du, estas, tri, dec, var. Deque, du, dividiti, per tri, estas, var. Deque, du, dividiti, per, quivin, estas, var. Deque, obli, quivin, estas, quivin, dec. Quivar, obli, quivar, estas, dec, ses. Tri, quivar, ono, sep, quivin, ono, e. E vamos encerrar a Oc, a leciono, com um músico. Eu sei que eu vou te amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Em Esperanto ficou. Me amoste anvin, dum tuta mia vivo, amos vim. Em tio adiao, amos vim. E a tutti sem espero. Me amoste anvin. Caetio mia verso dirus alvi. Que mi amoste anvin. Dum tuta mia vivo. Mi tiam plorozià. Em la foresto via plorozià. Se tamem la revem, for vixos tui. Chagrè non cai doloro in deforesto. Suferosti an mi. La eterna malfelicium vivit nu. Pro la esperovivit nu. Dum tuta mia vivo. Suferosti an mi. La eterna malfelicium vivit nu. Pro la esperovivit nu. Budvi, dum tuta mia vivo. Diz. сarogà, pro la esper-o eterna. Pro la esperovivit nu. Obrigado.